Olá clientes e amigos, Guarani Auto Pest, tendo continuidade aos vídeos de inspeção e embalo, painel Riosum, casinha SuperCab 50 para Daniel Teixeira, ele que é de Niterói, Rio de Janeiro, ele só compra através do site Mercado Livre. O produto foi embalado em várias camadas de plástico micro PVC, tá? Para impedir que empuere, mancha, arranha e estraga. Agora vai ser embalado aqui com plástico bolha, para assegurar que chegue em perfeitas condições para o cliente, tá bom? É dessa forma que o cliente irá receber o...